Hoje eu vou ensinar pra vocês como espelhar a tela do celular Motorola no Fire TV Stick, tá gente? Porque eu já ensinei espelhando a tela do celular no celular Samsung E aí teve gente que me perguntou como espelhar no celular Motorola No caso, esse celular que eu vou estar usando pra espelhar a tela vai ser um Moto G, tá gente? Moto G E7 Aí no caso é rapidinho, não tem erro não, tá bom? Então vamos lá Ó, vocês vão vir aqui na engrenagem, tá? Vocês vão descer Vão vir aqui em telas e sons Vai descer aqui, ó Ativar espelhamento de tela Vai dar um clique aqui E vai deixar ela nessa tela aqui, tá bom? Que ela tá já pronta pra ser espelhada Aí agora a gente vai pegar o celular Gente, me perdoe se a tela não fica... se a imagem não ficar muito boa Vocês me perdoem porque eu não sei gravar desse jeito assim... essas coisas, tá gente? Vocês sabem que eu não sei gravar muito bem, mas a intenção aqui é mostrar pra vocês como espelhar a tela do celular Tem um latido de cachorro aí no fundo, mas tudo bem, tá? Ah, enganorem isso Aqui, vocês vão entrar aqui na configuração, tá? Que é na engrenagem do celular Aí aqui vocês vão clicar em dispositivos conectados bluetooth, tá vendo? Clicou aqui, aqui é as TVs que tá aparecendo pra eles Pra vocês vai aparecer assim Aí vocês vão clicar aqui, ó Em preferência de conexão, tá? Aí clicou em preferência de conexão Aí vai aparecer aqui, ó Transmitir não conectado Se você clicar só assim, ó Não vai adiantar de nada Ele não vai achar nada aqui, tá vendo? Cliquei, ele não achou Você tem que vir aqui nesses três pontinhos Opa! Ai, meu Deus! Calma aí, gente Eu tô fazendo... Clicando em lugar errado Pera aí Calma aí Cliquei sem querer Vocês vão vir aqui nesses três pontinhos Ó, ele vai tá assim, desabilitado Vocês clicam em habilitar Pronto! Aí vai aparecer na mesma hora, ó Tá vendo? Apareceu É... Pra transmitir com coisa sem fio, tá? Aí aqui tá falando Fire TV de Josilene Ele já encontrou O meu Fire TV Stick, tá bom? Nossa, a imagem tá péssima, gente Desculpa, tá? Vocês vão clicar no Fire TV de Josilene E pronto, ó Conectando E ali na tela a gente já vai ver Que vai abrir daqui a pouco Vamos ver? Ó, preparando pra espelhar a tela do seu dispositivo Em Fire TV de Josilene Ó, foi! Aê! Conseguimos, gente! Não é uma beleza? Eu não mereço um like Diz pra mim se eu não mereço Mereço, não mereço, gente? Então Aí daqui já tá conectado Você pode sair Que ali, ó Já aparece tudo Tá vendo? Ó Aplicativo Normalzinho aqui, tá? Mostrando tudo bonitinho E pra desconectar Você vai no mesmo lugar Na engrenagem Clicou na engrenagem Vai aqui em dispositivos conectados Vai clicar Aqui em preferências E aqui em transmitir, né? Que aqui tá em conectado, ó Você vai clicar em transmitir E aqui você vai desconectar Se você clicar nele de novo Aí vai perguntar, ó Desconectar? Sim Eu quero desconectar Pronto Já desconectou, ó Tá vendo? Acabou Simples assim, tá, gente? É isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa um joinha Deixa um likezinho aí pra mim Que eu acho que eu mereço, tá? E escreve aí nos comentários Se deu certo com vocês Porque eu quero saber, tá? Então, até o próximo vídeo Tchau!